O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança do PSL de São Paulo apresentou um projeto de lei à Câmara que trata aí das questões tributárias para as forças armadas e também para as forças de segurança pública quando se trata da compra de produtos e serviços. A gente vai conversar com o deputado para entender um pouquinho sobre esse projeto, é o PL 244 de 2020. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado. Deputado, o projeto que o senhor apresentou traz aí benefícios tributários para as forças armadas e também para as forças de segurança pública. O que exatamente o senhor pretende com essa proposta? Bem, eu não vejo como benefício, eu vejo isso como uma isonomia para que a indústria nacional consiga sobreviver dentro de um contexto de uma assimetria tributária. Você tem vários países do mundo que são produtores de armas, são bem competitivos, porque tem sistemas tributários que não oneram demasiadamente as indústrias. O Brasil ainda passa por uma reforma tributária, ela ainda não logrou sucesso, ainda estamos debatendo, é provável que se estenda esse debate. Agora, a indústria de segurança, ela depende quase que exclusivamente de compras do governo e exportações para outros países. Para as exportações, ela já tem essa isonomia tributária, ou seja, ela já tem essa equivalência para poder competir com as grandes nações do mundo que também produzem armas. No entanto, as forças de segurança interna do Brasil precisa comprar tudo com um efeito tributário muito grande. Então, ou seja, a capacitação das nossas forças armadas, das nossas forças de segurança, em termos de volume de armas que nós podemos comprar para municiar todas as nossas forças, é muito limitado, exatamente porque é muito mais caro, temos que pagar tributo em cima dessas compras. Então, enfim, a gente está dando isonomia, ou seja, um tratamento egalitário, tanto para as exportações que já existiam e agora para compras internas. Isso tem alguns efeitos. Primeiro efeito, você vai estar tendo eficiência na utilização de recursos públicos, ou seja, as alocações de orçamento para as forças de segurança vão mais longe, vão poder comprar mais. Então, isso é muito bom. Segundo, vai ter uma revitalização da indústria nacional de defesa, que depende exclusivamente das compras de governo. Terceiro, você tem efeito estratégico, você fortalece a indústria nacional e acaba gerando menos dependência da indústria externa. Isso que vemos que os países agora estão se reentrinxerando nas suas estratégias, tem coisas que eles não querem produzir para o Brasil ou vender para o Brasil, por questões estratégicas. Então, nós temos aí uma sobrevida, uma possibilidade de poder fazer esse jogo estratégico com soberania. Então, ele tem esses três efeitos majoritários. Deputado, então o projeto traz isonomia para as exportações. Seria a mesma carga tributária que hoje acontece para as exportações, aconteceria também para as compras feitas no mercado interno, é isso? Exatamente. Aí a questão, lembrando, eu acredito no liberalismo econômico do ponto de vista que você não tem esse contexto da indústria de segurança, da indústria bélica nacional, de segurança nacional. Por quê? O contexto externo, os países não vivem num contexto liberal de isonomia. Ali é cachorro come cachorro, ali cachorro grande come cachorro pequeno. Então, nós temos que poder ter essa capacidade de sobrevida para ainda estar nesse jogo. Ele é muito importante para nós em termos estratégicos. E agora, internamente, talvez que seja aqui o rigor aqui da urgência, é em função da gente estar num processo orçamentário para o ano que vem, e nós queremos que as Forças de Segurança Nacional tenham acesso aos preços competitivos da nossa própria indústria. Por que não? Isso é razoável que o próprio governo se alivie das cobranças que é feita por ele próprio, porque a tributação volta para o governo de um lado de um bolso, mas do outro lado ele está tirando de outro bolso. Então, se houver uma equivalência, você vai trazer mais eficiência nas compras. Isso é bom para todos. É bom para o governo do ponto de vista estratégico, é bom para as indústrias, do ponto de vista de sobrevida, e é bom também para o consumidor, sabendo que as nossas Forças de Segurança vão ter mais equipamentos para poder fazer segurança no Brasil. Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Luiz Felipe de Orgêns e Bragança, do PSL de São Paulo, falando um pouquinho sobre um projeto de autoria dele que trata da isonomia, como o deputado está explicando aqui para a gente, isonomia tributária, as exportações para as compras feitas no mercado nacional, compras de produtos e serviços, deputado, feitos pelas Forças Armadas e também pelas Forças de Segurança Pública, deputado. Então, o senhor acredita que esse projeto, o benefício dele é tanto equipar, melhorar as Forças Armadas com produtos e serviços também, treinamento das Forças Armadas e também as Forças de Segurança Pública, e ao mesmo tempo fortalecendo a indústria nacional, com a redução aí da carga tributária, né? Exatamente, olha, temos aí um rigor de entender que a gente tem uma ineficiência que foi construída aqui no sistema, então eu acho que não cabe especificamente esse setor da indústria nacional, que é voltado quase que exclusivamente para uma demanda do próprio governo, o governo se auto-onerar em tributação. Eu acho que não faz sentido nenhum, é um gasto do governo, temos que alocar orçamento e o governo acaba tributando esse orçamento, mas as indústrias são quase que dedicadas às compras do governo. Então, você está dando ali uma, eu diria que é uma eficiência, é um bom senso nas compras de governo e também colocando aqui a indústria de defesa nacional como sendo, de fato, como todos os estrategistas do mundo veem, como sendo um setor prioritário e também sendo um setor estratégico. Esse sim, de fato, é o setor estratégico, né? A gente fala muito, tem muitos aí que falam, não, estratégia, estratégia, mas essa parte realmente é estratégica. E estamos falando de estratégia, de setores estratégicos que, na minha opinião, não estão diretamente vinculados à segurança nacional, soberania, defesa da cidadania e esse setor que é, de fato, estratégico, porque sem uma defesa da soberania nacional, sem ter uma equipação das forças de segurança, você não tem capacidade de ter justiça, capacidade de ter cidadania, de ter um país, você não consegue efetuar o controle da ordem e manutenção da ordem e território, então, de tudo aquilo que vem junto. Então, eu acho que é uma proposta de bom senso, considerando que estamos aqui num processo orçamentário, faz muito sentido que o governo, ele já tem recursos limitados para alocar em questões de segurança. Então, que esse dinheiro vai mais longe, né? É só tirar essa ineficiência do caminho e aí teremos esse benefício aí em termos de compras e teremos uma eficiência maior aí, entrega de produtos para as forças armadas e também força de segurança interna. Deputado, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, eu queria que o senhor falasse, o senhor acredita que há espaço aí para aprovação desse projeto na Câmara e no Senado? O senhor acha que há aí um entendimento para que essa proposta possa ser discutida e votada na Câmara e no Senado? Bem, eu espero que todos aqueles partidos que se dizem a favor da soberania nacional, que entendem o valor de ter soberania nacional e de ter segurança pública, que eles venham de encontro. Caso contrário, suas narrativas de fato não se sustentam. Eu acho que essa é uma proposta de bom senso, não é uma proposta ideológica. Sem um país nós não temos nada, nós temos que preservar a nação-estado e também a segurança interna. Sem você preservar a cidadania, que é a segurança interna, e sem você preservar o território, que é de fato uma questão de segurança externa, você não tem país. Então, aí cabe os parlamentares definirem a quem que eles representam, se de fato eles não querem proteger cidadania e território. Isso acho que é a base do discurso, deveria ser, todos os partidos deveriam defender isso como base. E depois defendemos, entramos aí em atrito em outras questões. Mas eu não vejo porque isso não tenha uma amplitude grande dentro do Congresso Nacional. Fico até preocupado se não houver. Então, a minha intenção aqui é tirar um pouquinho essa ideologia, ou ideologias aqui da discussão, e ter essa abrangência temática. Estou aceitando coautoria de todos os partidos aqui, incluso a partidos contrários ao que eu acredito, da oposição. Então, eles estão abertos a também serem coautores desse projeto. Isso que eu acho que é interessante, porque nós estabeleceremos aqui uma união em função de uma nova visão do século XX, do século XXI, desculpa. E isso é importante. Temos aqui perigos crescentes, não só na região, mas também globalmente falando. Nós começamos a ver que tudo que nós acreditamos que nós não precisamos defender, porque já está ali bem defendido, a verdade é que precisamos ter aí as forças capazes de poder fazer essa defensoria. Sendo a indústria nacional, nós ficamos capengas, nós ficamos expostos a ter que comprar de fornecedores externos, e esses, às vezes, não vão fornecer com a tecnologia necessária os melhores produtos, às vezes, saem caros demais, ou eles fazem preços diferenciados para potenciais rivais. Então, tudo isso a gente tem que olhar. Então, de fato, aqui a indústria de defesa nacional, ela é estratégica. Ela, sim, tem que ser olhada do ponto de vista estratégico e como prioritário nesse momento de início do século XXI. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação, as suas informações aqui no Palavra Aberta. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Nós conversamos com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo. A gente fica por aqui e até a próxima.